O Tribunal de Justiça da União Europeia determinou. Nenhum Estado-membro está obrigado pela UE a conceder vistos humanitários a eventuais requerentes de asilo de um país terceiro. Cada Estado-membro é livre, assim, para conceder ou não os vistos de acordo com o direito nacional. A determinação surge em resposta ao recurso de uma família síria, cujo pedido de visto de entrada na Bélgica por tempo limitado, solicitado no Líbano há 10 anos, foi rejeitado. A Bélgica alegou que a família tinha intenção de pedir asilo e permanecer no país mais tempo do que o solicitado. O Tribunal de Justiça da UE conclui, um pedido de visto com validade territorial limitada, apresentado por um nacional de um país terceiro por razões humanitárias, deve ser decidido exclusivamente pelo direito nacional. Na Hungria foi, entretanto, aprovada pelo Parlamento a reintrodução da detenção sistemática dos migrantes e refugiados que entra no país sem autorização. A medida havia sido suspensa em 2013 por pressões internacionais, incluindo da União Europeia e das Nações Unidas. Com 138 votos contra 6 e 22 abstenções, a nova lei prevê que estes migrantes ou refugiados sejam confinados a uma zona de trânsito na fronteira sul com a Sérvia, onde terão de esperar por uma decisão final sobre o respectivo pedido de asilo. A ONU já condenou esta revisão da lei anti-emigração aprovada em Budapeste e acusa a Hungria de violar as obrigações internacionais pelos direitos humanos.